Olá, queridos irmãos, queridos alunos do curso Sabedoria Prática para a Vida. Quem fala aqui mais uma vez é o pastor Ronaldo Guedes Bezerra da Igreja Evangélica Avivamento Bíblico Notucuruvi, Zona Norte de São Paulo. Muito bem, meus queridos, esta é a nossa aula número 21 e nós vamos estudar hoje, com a permissão de Deus, o capítulo 20 do livro de Provérbios. Então, vamos lá, sem mais demoras, vamos começar a estudar este capítulo. O versículo 1º diz o seguinte. O vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora. Todo aquele que por eles é vencido não é sábio. Então, nós temos aqui um versículo, nós vamos ter mais adiante também outros textos no livro de Provérbios que falam sobre este assunto. Mas este versículo está trazendo aqui uma exortação quanto ao vinho, quanto à bebida forte, quanto às bebidas alcoólicas. Então, o texto está dizendo aqui que o vinho é escarnecedor e a bebida forte é alvoroçadora. Na nova tradução na linguagem de hoje diz assim, quem bebe demais fica barulhento e caçoa dos outros. Então, diz aqui, fica barulhento e caçoa dos outros. E o texto diz, todo aquele que por eles é vencido não é sábio. A pessoa que não consegue vencer as bebidas alcoólicas, mas que pelo contrário é vencido pelas bebidas alcoólicas. Esse texto está dizendo que uma pessoa assim, uma pessoa que é vencido pelo alcoolismo, essa pessoa não é sábia. Então, beber bebidas alcoólicas está associado à insensatez. A pessoa sábia, o sábio é aquele que domina isso e não se deixa levar pelas bebidas alcoólicas, pelas bebidas fortes. Tanto que na linguagem de hoje diz aqui, o escravo da bebida nunca será sábio. Então, a pessoa que se deixa escravizar, que se deixa vencer pela bebida, essa pessoa nunca será sábia. Porque a sabedoria está associada justamente com a pessoa conseguir vencer a bebida forte, a bebida alcoólica, enfim. Ok? Muito bem. Vamos lá. Versículo 2. O versículo 2 diz, Como o bramido do leão é o terror do rei, o que lhe provoca a ira peca contra a sua própria vida. Então, nós temos que entender que nesse capítulo 20 nós vamos ter vários provérbios falando sobre a figura do rei. Então, nós temos que entender que quando esse livro foi escrito, foi escrito por Salomão, esses provérbios, Salomão era um rei. Então, ele escreve muitos provérbios da perspectiva da posição que ele ocupava, que era a posição de rei. Hoje, no caso do nosso país aqui do Brasil, nós não vivemos numa monarquia. Nós vivemos numa república. Alguns países hoje ainda vivem em monarquias, mas não são monarquias absolutistas como nessa época. Hoje, os países que têm monarquias são monarquias parlamentares. Então, esses textos aqui, eles tinham uma aplicação mais forte para a época que Salomão viveu. Mas eles podem ter uma aplicação para nós quando a gente pensar no rei como um líder, como alguém que está investido de uma posição de autoridade. Então, aqui está dizendo, como o bramido do leão é o terror do rei. E o que lhe provoca a ira, quem provoca a ira do rei, peca contra a sua própria vida. Então, aqui, basicamente, se a gente puder aplicar para os nossos dias, é uma advertência para nós procurarmos não provocar a ira daquelas pessoas que estão investidas de autoridade sobre as nossas vidas. Todos nós temos líderes que lideram sobre nós. E a gente precisa, então, saber viver com essas pessoas. Vamos dizer assim, ter um tato com aqueles que nos lideram, para que a gente não venha a provocar a ira dessas pessoas, para que a gente não experimente o terror dessas pessoas e para que a gente também não venha a pecar contra a nossa própria vida, como diz esse provérbio. Na linguagem de hoje diz, A raiva do rei é como o rugido de um leão. Quem provoca o rei arrisca a vida. Versículo 3, versículo 3 diz assim, Honroso é para o homem o desviar-se de contendas, mas todo insensato se mete em rixas. Então, esse provérbio aqui do versículo 3, ele está nos exortando no sentido de que nós nos desviemos das contendas, que nós nos mantenhamos longe de contendas, de problemas, de confusões. Isso é ser sábio. Mas, diz o verso, todo insensato se mete em rixas. O insensato, o imprudente, ele termina se envolvendo em rixas, em contendas, mas o homem sábio se desvia. E aqui diz o texto que honroso é para o homem o desviar-se de contendas. Vamos ler aqui na linguagem de hoje. Diz assim, olha, Qualquer tolo pode começar uma briga. Quem fica fora dela é que merece elogios. Então, começar uma briga, isso pode acontecer com qualquer tolo. Os tolos é que começam brigas. Agora, as pessoas prudentes ficam fora da briga. Quem fica fora dela, diz aqui na linguagem de hoje, é que merece elogios. A pessoa que evita contendas, confusões, essa pessoa merece elogios, aqui segundo esse texto. Vamos lá, versículo 4. O versículo 4 fala em relação ao preguiçoso. Lembre-se que nós temos vários provérbios, que estão soltos no livro de provérbios, que falam sobre a questão da preguiça e sobre a questão do preguiçoso. Então, aqui diz assim, olha, O preguiçoso não lavra por causa do inverno, pelo que na cega procura e nada encontra. Então, o preguiçoso não lavra, quer dizer, ele não trabalha a sua terra por causa do inverno. O nosso comentarista, Derek Kidner, ele diz aqui, É provável que a temperatura desagradável seja a desculpa que o preguiçoso deseja. Então, a temperatura desagradável, porque fala do inverno, esse provérbio, Então, a temperatura desagradável é a desculpa que o preguiçoso deseja para não trabalhar. Então, o preguiçoso, ele não lavra, ele não trabalha a sua terra por causa do inverno. Só que aí, quando chegar na época da colheita, diz o texto, ele vai procurar e não vai encontrar nada, não vai ter nada, né? Vamos ler na linguagem de hoje, olha, O lavrador preguiçoso, que não ara as suas terras no tempo certo, não terá nada para colher, né? Se não trabalhar as terras no tempo certo, não vai ter nada para colher, né? É claro que nós hoje não vivemos numa época assim de plantar e colher, né? A maioria de nós vive em cidades, em metrópoles, então a gente não está plantando, não está colhendo literalmente na terra, mas isso se aplica para várias áreas da nossa vida, né? Nós temos que trabalhar, né? Seja qual for a estação, mesmo no inverno, né? Para que quando a gente for colher algo, a gente possa encontrar algo, né? Se a gente não trabalhar, se a gente não arar a nossa terra, por assim dizer, a gente não vai ter o que colher quando nós quisermos colher algo, ok? Versículo 5 agora. O versículo 5 diz, Gente, esse provérbio, ele é bem interessante, né? Ele está dizendo aqui que os propósitos do coração do homem, seja do homem, seja da mulher, enfim, do ser humano, né? Os propósitos do coração do ser humano são como águas profundas, né? Ou seja, são difíceis de descobrir, né? A gente não sabe o que passa no coração das pessoas, né? Às vezes a gente convive com as pessoas, mas a gente... Às vezes é difícil saber o que está no coração das pessoas, porque os propósitos do coração das pessoas são como águas profundas, diz esse versículo. Mas o versículo também diz, né? Que o homem de inteligência, a pessoa de inteligência, sabe descobri-los, né? Então, pessoas inteligentes, pessoas sábias, elas sabem, né? Como descobrir quais são os propósitos que estão no coração das pessoas, propósitos, inclusive, que são como águas profundas, né? Mas o homem sábio, ele sabe descobrir, ele sabe discernir, ele sabe perscrutar, né? Enfim, observando o comportamento das pessoas, até mesmo conversando, né? Com sabedoria, com jeito, fazendo as perguntas certas. Essa pessoa de inteligência, ela consegue ir descobrindo, né? Ela consegue ir, assim, perscrutando, né? O que está lá no fundo, no íntimo do coração das pessoas, né? Então, esse mesmo versículo aqui, na linguagem de hoje, diz assim, ó. Os pensamentos de uma pessoa são como água em poço fundo, mas quem é inteligente sabe como tirá-los para fora, para fora, melhor dizendo, né? Então, os pensamentos de uma pessoa são como água em um poço fundo, mas a pessoa inteligente, sábia, ela sabe como tirar esses pensamentos para fora, né? Assim como uma pessoa que tira água de um poço, né? A pessoa sabe, a pessoa inteligente sabe como tirar para fora aqueles pensamentos profundos que estão no coração das pessoas, né? O Kidner, ele diz assim, ele diz o seguinte, né? Um homem de discernimento pode trazer à luz as intenções mais profundas de outra pessoa. Então, veja aqui, um homem de discernimento, um homem sábio, um homem que tem discernimento, ele com essa sabedoria, ele pode trazer à luz, ele pode trazer à tona, né? Ele pode trazer à superfície as intenções mais profundas, né? Do coração de uma outra pessoa. Ok? Vamos lá. Agora, versículo 6. Versículo 6 diz assim, Então, esse versículo está dizendo que muita gente proclama que é bom, que é benigno, né? Muita gente fala isso, mas o homem fidedigno, quem o achará? A pessoa realmente fiel, realmente bondosa, quem o achará? É como se esse provérbio estivesse dizendo o seguinte, que pessoas bondosas, pessoas benignas, pessoas fidedignas, pessoas fiéis, são artigo raro. As pessoas dizem que são bondosas, dizem que são fiéis, mas as pessoas bondosas e fiéis mesmo são difíceis de se encontrar. Por isso que o texto diz, quem o achará? Na linguagem de hoje diz assim, olha, todos dizem que são bons e fiéis, mas tente achar alguém que realmente seja. Todos dizem que são bons e fiéis, mas tente achar alguém que realmente seja, porque você vai perceber que não é algo fácil de se encontrar. Então, o contraste aqui está entre aquilo que se professa e a realidade, né? Muita gente professa, diz ser bom, mas na realidade não é. Por isso que o texto diz, muitos proclamam a sua própria benignidade, mas o homem fidedigno, quem o achará? Porque é um artigo raro de se achar. Versículo 7. O versículo 7 diz assim, olha, o justo anda na sua integridade, felizes lhe são os filhos depois dele, né? Então, esse texto está dizendo que o justo, ele anda em integridade, né? O justo, ele não se envolve em corrupção, em coisas maldosas, né? Em coisas escusas, né? O justo, ele é uma pessoa íntegra, né? E o texto diz que felizes são os filhos dessa pessoa justa e íntegra, né? Felizes lhe são os filhos depois dele, né? Então, o Kidner aqui, ele até dá um tema para esse provérbio, que é o seguinte, a melhor herança de um pai, né? Então, a melhor herança que um pai pode deixar para um filho não são nem as riquezas, viu? Não são nem os bens materiais. A melhor herança que um pai pode deixar para um filho é justamente o fato de ser uma pessoa justa, de ser uma pessoa honesta e de ser uma pessoa íntegra, né? É isso que o texto diz aqui, olha. Na linguagem de hoje diz assim, como são felizes os filhos de um pai honesto e direito, né? Como são felizes? Como os filhos, né? De um pai honesto e direito, como esses filhos são felizes? Como eles vão se orgulhar desse pai, mesmo quando esse pai já não estiver mais entre eles, né? Mesmo quando já tiver falecido, né? Esses filhos ainda vão ser muito felizes porque receberam um grande exemplo, receberam uma grande herança, né? De integridade, de honestidade e esses filhos certamente sempre vão se orgulhar deste pai. Muito bem, vamos lá. Versículo 8, olha. O versículo 8, né? Ele também, ele volta a falar aqui da figura do rei, né? Como eu disse para vocês, nesse capítulo 20 nós temos vários provérbios que abordam a figura do rei. Então, o versículo 8 diz assim, Assentando-se o rei no trono do juízo, com os seus olhos dissipa todo o mal, né? Então, vou ler novamente aqui, olha. Assentando-se o rei no trono do juízo, com os seus olhos dissipa todo o mal, né? É interessante, o Kidner, ele faz um comentário aqui, ele diz assim, olha. O olhar perito de um verdadeiro soberano separa a palha do trigo, né? Então, no caso, né? Como eu disse na época lá do rei Salomão, né? Que os reis, eles tinham o papel inclusive de julgar, né? Como eu disse hoje, mesmo nos países onde você tem monarquia, o rei já não tem mais esse papel de ser juiz, né? Existe geralmente o poder judiciário que vai julgar as causas das pessoas. Mas, na época, os reis tinham esse poder, né? Então, ele fala aqui, assentando-se o rei no trono do juízo, com os seus olhos dissipa todo o mal, né? Na linguagem de hoje, diz assim, olha. Quando o rei senta para julgar, ele logo vê o que está errado, né? Então, o Kidner, como eu ia lendo, ele diz aqui, o olhar perito de um verdadeiro soberano separa a palha do trigo, né? Separa o que está certo do que está errado. E aí, o Kidner traz uma aplicação aqui. Ele diz aqui, o Espírito do Senhor, né? Ou seja, o Espírito Santo faz isto com ainda mais certeza, né? Ou seja, se um rei justo, ele era um bom juiz na época, né? Ele separava o certo do errado. Então, quanto mais o Espírito Santo, né? O Espírito do Senhor faz isto com ainda mais certeza, né? Por isso, nós precisamos ter temor de Deus, né, gente? E temer ao Senhor, né? Porque Deus sabe de todas as coisas, Deus conhece o nosso interior, Deus conhece o nosso coração, né? Aí, o versículo 9 diz o seguinte, quem pode dizer, purifiquei o meu coração, limpo estou do meu pecado, né? Então, é uma pergunta, quem é que pode dizer isso? Purifiquei o meu coração, limpo estou do meu pecado. Então, veja, eu estava pensando aqui o seguinte, né? Humanamente falando, por seus próprios méritos, ninguém pode dizer isso, né? Porque o provérbio, ele tem esse sentido, ele faz, ele lança uma pergunta aqui, retórica, e a resposta que se espera é que ninguém, quem pode dizer, purifiquei o meu coração, limpo estou do meu pecado? Quem pode dizer isso? Ninguém pode dizer isso. Pelos seus próprios méritos, ninguém pode dizer isso, né? Mas quando a gente vai estudar o Novo Testamento, a gente vai entender que aqueles que colocaram a sua fé em Jesus, aqueles que foram justificados pela fé, aí sim, eles vão poder dizer isso. Mas não porque obtiveram, né? O perdão dos seus pecados, pelos seus próprios méritos. Porque pelos nossos próprios méritos, nós não conseguiremos o perdão dos nossos pecados. Nós só podemos ter os nossos pecados perdoados pelos méritos do Senhor Jesus Cristo. Aula 21, áudio 2. Vamos lá. Agora, versículo 10. Versículo 10 diz assim, dois pesos e duas medidas, uns e outras, são abomináveis ao Senhor. Então, esse texto está dizendo que Deus abomina, né? Deus detesta dois pesos e duas medidas, né? Você age de um modo para com uma pessoa e de outro modo para com outra pessoa. Por exemplo, né? Na linguagem de hoje diz aqui, ó, o Senhor Deus detesta quem usa medidas e pesos desonestos, né? Isso pode ser em relação ao comércio, por exemplo, uma pessoa que usa medidas e pesos desonestos, mas isso pode ser também, né? No nosso julgamento, né? No nosso trato com as pessoas, né? Às vezes, para com uns, a gente tem boa vontade, para com outros, a gente não tem muito boa vontade. Então, para com quem a gente tem boa vontade, a gente alivia. Para com quem a gente não tem boa vontade, a gente pesa com mais força, né? A mão. Então, enfim, a Bíblia diz aqui que o Senhor, Ele detesta, Ele abomina, né? Dois pesos e duas medidas, ok? Ou seja, isso mostra como Deus ama a justiça, né, gente? Nós precisamos buscar, na medida do possível, ser pessoas justas, né? Em todos os nossos procedimentos, em todos os nossos relacionamentos, nos nossos negócios, enfim. Nós precisamos ser pessoas justas. Vamos lá, versículo 11 agora. O versículo 11 diz o seguinte, Até a criança se dá a conhecer pelas suas ações, se o que faz é puro e reto, né? Então, veja, esse texto está dizendo que até a criança se dá a conhecer pelas suas ações, né? Ou seja, o que esse provérbio quer dizer? Que todas as pessoas, elas se dão a conhecer, você pode conhecer uma pessoa pelas ações dessa pessoa, né? É aquela história, você não conhece uma pessoa pelas palavras dela, né? Então, somente, vamos dizer assim. Mas você conhece a pessoa pelas ações, porque tem pessoas que falam muito, mas as suas ações, a sua prática não condiz com as suas palavras, né? Então, você conhece as pessoas pelas suas ações, né? Inclusive, e aqui diz, inclusive a criança, né? Quer dizer, se você pode conhecer um adulto pelas suas ações, pelas suas atitudes, até a criança você pode conhecer. Até uma criança, ela já começa a se dar a conhecer pelas suas ações, se o que faz é puro e reto, né? Na linguagem de hoje, diz assim, olha, a criança mostra o que é, a criança mostra o que é pelo que faz, né? Ou seja, pelo que faz, a criança já demonstra o que ela é. Pelos seus atos, a gente pode saber se ela é honesta e boa, né? Então, é isso. Muito bem, vamos lá. Versículo 12 agora. O versículo 12 diz o seguinte, O ouvido que ouve e o olho que vê, o Senhor os fez, tanto um como o outro, tá? Então, está dizendo aqui, que tanto o ouvido que ouve, como o olho que vê, quem fez, né, o ouvido e o olho foi o Senhor, né? Tanto um como o outro foi o Senhor quem os fez. Só que o nosso comentarista aqui, ele faz um comentário que eu achei interessante aqui, ele diz o seguinte, né? Que essa expressão aqui, o que ouve, é o termo hebraico para obediente, né? Para atento. Então, esse provérbio aqui, ele tem o sentido, é o seguinte sentido, o ouvido que ouve, né? O ouvido que ouve no sentido de ouvir com disposição para obedecer, né? Então, o ouvido que ouve, o olho que vê, né? Mas observa, ouve e observa são de obedecer a Deus, né? Então, tanto um como o outro. Então, de alguma forma, fica aqui para a gente uma exortação, né? Para nós obedecermos, né? Para nós ouvirmos com o propósito de obedecer. Para nós vermos, para nós observarmos as coisas com o propósito de obedecer. Vamos lá, versículo 13 agora. O versículo 13, mais uma vez, vai falar, né? Sobre a questão da preguiça. Embora não apareça a palavra preguiça, nem a palavra preguiçoso, né? Mas está falando sobre esse assunto. Olha, o versículo 13, então, diz o seguinte, não ames o sono para que não empobreças. Abre os olhos e te fartarás do teu próprio pão, né? Então, olha que interessante. Esse provérbio aqui, até o Kidner, ele dá o seguinte tema para esse provérbio. Levantando-se cedo, né? Ou seja, a gente tem que aprender a levantar cedo, né, gente? Tem até um provérbio que diz, né? Aí é um provérbio, não é um provérbio bíblico, não é um provérbio aí da sabedoria popular que diz, né, que Deus ajuda quem cedo madruga, né? E isso é uma verdade. Você vai ver que um dos períodos mais produtivos, né, que uma pessoa pode ter é o período da manhã, né? Então, a pessoa que levanta cedo e já começa cedo a fazer as suas coisas, a resolver as suas coisas, a trabalhar, uma pessoa que levanta cedo, ela vai ser muito produtiva, né? E esse versículo aqui, ele diz, não ames o sono, né? Que você não tenha um caso de amor com o sono, para que não empobreças. Abre os olhos, né? Acorda, levanta, põe a sua roupa e vai para a batalha, para o trabalho, né? E aí diz o provérbio, e te fartarás o teu próprio pão. Você vai conquistar o teu próprio pão com fartura, com abundância, se você não ficar dormindo, né? Então, veja aqui, ó, o versículo 13 na linguagem de hoje, diz assim, ó, se você gastar o seu tempo dormindo, acabará pobre, trabalhe e terá comida com fartura, não é? Então, está aqui, ó, se você gastar o seu tempo dormindo, eu sei que dormir é bom, né, gente? Mas, todo o prazer, dormir é um prazer, mas todo o prazer precisa ser, é... precisa ser, vamos dizer assim, precisa ser desfrutado com equilíbrio, né, gente? Todo o prazer, né? Comer é um prazer, viajar é um prazer, dormir é um prazer, até mesmo a intimidade sexual é um prazer, né? A sexualidade é um prazer na vida da pessoa, mas eu sempre gosto de pensar que todo o prazer deve ser desfrutado com equilíbrio, porque todo o exagero vai gerar, né, algo que não é bom para a vida da pessoa, né? Então, veja, aqui está dizendo, né, se você gastar o seu tempo dormindo, quer dizer, se você exagerar no prazer do sono, vamos dizer assim, você vai acabar pobre, né? Aí diz aqui, trabalhe e terá comida com fartura, né? Então, aqui está o segredo, né, para a gente ter fartura na nossa vida. Vamos lá, versículo agora, versículo 14, versículo 14 diz assim, olha, olha que interessante o versículo 14, diz assim, nada vale, nada vale, diz o comprador, mas indo-se então se gaba, né? Então, diz aqui que a pessoa quando quer comprar alguma coisa, ela fica falando para a pessoa que quer vender, né, ela fica falando, ah, não vale nada, não vale nada, mas depois que consegue comprar o produto, então, aquele comprador fica se gabando, né, fica todo orgulhoso por ter adquirido aquele produto, né? Então, vamos dar um exemplo aí, a pessoa vai comprar um carro, né, o comprador vai comprar um carro, ele fica falando, ah, esse carro está, não vale tudo isso que você está pedindo, não é? Nada vale, nada vale, diz o comprador, mas indo-se, né, depois de comprar o bem, então se gaba, né? Então, o Derek Kidner, ele comenta aqui, ele diz o seguinte, né, podemos achar aqui a advertência de um homem de negócios aos inexperientes, né? Então, nós podemos encontrar aqui a advertência de um homem de negócios aos inexperientes, né? Então, um homem, é como se um homem de negócios, uma pessoa mais experiente estivesse orientando os inexperientes, olha, fique atento, porque o comprador, ele é peixe, peixe, cheiro, né? Ele fica dizendo que não vale nada para ele adquirir, depois que ele adquire o bem, ele fica se gabando de ter, né, de ter pago um preço barato por um bem que tem um bom valor, né? Então, na linguagem de hoje, diz assim, ó, está muito caro, diz o comprador, mas depois sai e se gaba de ter feito um ótimo negócio, né? Está muito caro, diz o comprador, mas depois sai e se gaba, né, se orgulha de ter feito um ótimo negócio, ok? Vamos lá, versículo 15 agora, versículo 15 diz o seguinte, há ouro e abundância de pérolas, mas os lábios instruídos são joia preciosa, não é? Olha que provérbio interessante também, ele está dizendo que existe ouro e abundância de pérolas, nesse mundo você vai encontrar, né, muito ouro, muitas pérolas, mas os lábios instruídos são joia preciosa, né, ou seja, mais precioso do que ouro, do que pérolas, né, a joia mais preciosa, sabe qual é? Diz aqui o texto, os lábios instruídos, ou seja, pessoas que têm uma boa instrução, pessoas que são sábias e sabem falar com sabedoria, sabem usar os seus lábios, a sua boca com sabedoria, com instrução, os lábios instruídos é que são uma joia preciosa, né, já as pessoas que não têm sabedoria nas palavras, não precisa nem dizer, né, que não tem nenhum valor, né, não tem, lábios que não são instruídos, não tem nenhum valor, não que as pessoas não tenham valor, né, mas, infelizmente, é isso que a gente pode apreender aqui, né, na linguagem de hoje diz assim, olha, diz assim, há muito ouro e muitas pedras preciosas, mas falar com conhecimento, isso sim, é uma joia de valor, né, então, tá aqui, falar com conhecimento, né, os lábios instruídos, falar com conhecimento, isso sim, é uma joia de valor, né, então, gente, fica aqui, né, a exortação para nós crescermos em sabedoria, né, e não só crescermos em sabedoria, mas usarmos os nossos lábios, as nossas palavras, a nossa boca, a nossa língua com sabedoria, porque isso é uma joia preciosa, não tem preço, né, uma pessoa que sabe, né, usar os seus lábios, a sua boca com sabedoria, muito bem, vamos seguir aqui, versículo 16 agora, versículo 16 é uma exortação, é, quanto a questão das pessoas ficarem como fiadoras de outras pessoas, né, provérbios também traz exortações nesse sentido, né, que a gente tem que ficar muito cuidadoso com essa questão de ficar como fiador, né, então, versículo 16 diz assim, ó, tome-se a roupa àquele que fica fiador por outrem e por penhor àquele que se obriga por estrangeiros, né, então, quanta gente já teve problema nessa vida porque ficou por fiador e às vezes até de pessoas que nem conhecia, né, às vezes uma coisa é você ficar fiador, vamos dizer lá do seu pai, do seu filho, né, de uma pessoa muito próxima que você tem confiança nessa pessoa, é uma situação, né, mas quantas pessoas perderam bens, perderam a paz, perderam, né, ou melhor, arrumaram grandes dores de cabeça porque ficaram por fiadores de pessoas que elas nem conheciam direito, que nem tinham, né, muita intimidade, aqui diz, né, tome-se a roupa aquele que fica fiador por outro e por penhor, né, tome-se por garantia àquele que se obriga por estrangeiros, né, estrangeiro quer dizer o quê? Uma pessoa que não é próxima, né, uma pessoa que não é íntima, né, na linguagem de hoje diz assim, olha, quem aceita ser fiador de um estranho deve dar a sua roupa como garantia de pagamento, né, porque é muita insensatez a pessoa ficar como fiador de um estranho, é isso que diz aqui, né, quem aceita ser fiador de um estranho deve dar a sua roupa como garantia de pagamento, né, então não caia nisso, né, como eu disse aqui, uma coisa talvez muito bem pensada é você ser fiador de uma pessoa que é muito próxima de você, né, eu não diria nem de um parente, mas eu diria de um filho, de um pai, né, uma pessoa uma mãe, uma pessoa que está muito próxima a você, isso é uma coisa você ser fiador dessa pessoa, ainda se você tiver confiança nela, agora um estranho, uma pessoa mais distante, né, é loucura você ficar de fiador desse tipo de pessoas, né, depois não adianta você chorar a dor que você vai ter que passar, o sofrimento que você vai ter que enfrentar, ok? Vamos lá, versículo 17, o versículo 17 diz assim, suave é ao homem o pão ganho por fraude, mas depois a sua boca se encherá de pedrinhas de areia, né, então, não sei se você já teve, né, essa sensação de comer alguma coisa e sentir que tem uma, tipo como se fossem umas pedrinhas ali, alguma coisa assim, né, é horrível isso, né, então esse texto está dizendo que ao homem é suave o pão ganho por fraude, né, o pão ganho de maneira fraudulenta, né, o pão, os bens materiais obtidos de maneira fraudulenta, num primeiro momento é uma coisa suave, mas depois a boca dessa pessoa ao comer esse pão, né, ao desfrutar desses bens, a boca se encherá de pedrinhas de areia, né, é isso que diz o texto aqui, olha, o Kidner, ele dá o seguinte título para esse provérbio, o gosto amargo que o pecado deixa, né, o pecado deixa um gosto amargo, né, o pecado de se obter bens de maneira fraudulenta, por exemplo, né, eu vou ler esse versículo aqui na linguagem de hoje, olha, o 17, a comida que se consegue desonestamente pode ser muito gostosa, mas depois será como areia na boca, né, então a comida que se consegue desonestamente pode ser muito gostosa, né, tudo que a pessoa consegue assim com desonestidade, as ocultas, né, tá me vindo à mente aqui, mesmo um caso extra conjugal, né, ah, pode ser muito gostoso ali no momento, mas depois, o depois é que é o problema, será como areia na boca, né, então vamos, vamos ficar atentos, vamos vigiar, versículo 18, versículo 18 diz assim, os planos mediante os conselhos têm bom êxito, faze a guerra com prudência, né, então tá aí, gente, é, primeiro que nós, esse versículo, ele ensina pra gente que a gente precisa aprender a planejar, né, nós temos que aprender a planejar, nós brasileiros não temos muito esse hábito de planejar, a gente vai fazendo tudo, né, no improviso, né, e isso não é bom, então, nós precisamos primeiro aprender a planejar, e aqui diz que nós temos que planejar mediante os conselhos, né, ou seja, nós temos que buscar bons conselheiros, pessoas que podem nos ajudar na hora de fazer os planos, por quê? Os planos mediante os conselhos têm bom êxito, ou seja, a pessoa vai obter sucesso se ela planejar, né, buscando bons conselhos, bons conselheiros, e diz depois, o versículo ainda diz, faze a guerra com prudência, né, aqui é como se fosse um rei, né, que tivesse que sair para uma guerra, ele teria que fazer a guerra com prudência, para vencer, né, para não ser derrotado, ele teria que ser prudente na hora de fazer a guerra, e nós também, né, gente, nós não vivemos numa guerra literalmente, mas a gente vive na guerra do dia a dia, na guerra da sobrevivência, na guerra dos negócios, né, nas estratégias que nós temos que ter, então, faze a guerra com prudência, seja prudente, né, no seu dia a dia, nas suas estratégias que você vai usar, nos seus negócios, enfim, em todas as áreas da sua vida, né, então, é, na linguagem de hoje, diz assim, olha, o versículo 18, procure bons conselhos, né, ou seja, a gente precisa estar aberto aos conselhos, né, lembra que provérbios repete muito isso, né, procure bons conselhos, e você terá sucesso, né, a pessoa que busca conselhos, é uma pessoa humilde, né, porque o arrogante, o autossuficiente, ele acha que ele já sabe de tudo, ele não precisa ter conselho de ninguém, ele não precisa ouvir ninguém, né, mas aqui diz, procure bons conselhos, e você terá sucesso, não entre na batalha, sem antes fazer planos, né, então não entre numa batalha, numa guerra, né, sem prudência, né, sem fazer planos, você tem que ser prudente na guerra, faze a guerra com prudência, né, é o que diz aqui o texto, aula 21, áudio 3, então vamos lá agora, versículo 19, diz o seguinte, o mexeriqueiro revela o segredo, portanto, não te metas com quem muito abre os lábios, olha que provérbio, que sabedoria prática para a vida aqui, irmãos, o mexeriqueiro, ele revela o segredo, né, ele não sabe guardar segredo, portanto, diz aqui, não te metas, né, quer dizer, não te envolvas com quem muito abre os lábios, toma cuidado com gente que fala demais, né, porque essas pessoas, elas não conseguem guardar segredo, elas revelam, né, os segredos que você eventualmente poderia contar para ela, né, inclusive o que Diner diz aqui, você pode ser a próxima, vítima, então, muito cuidado, não é, na linguagem de hoje diz, o mexeriqueiro espalha os segredos, por isso, fique longe de quem fala demais, olha aí, fique longe de quem fala demais, é um, é um conselho aqui do livro de provérbios, que ensina a sabedoria, versículo 20, diz, a quem amaldiçoa a seu pai ou a sua mãe, apagar-se-lhe-á a lâmpada nas mais densas trevas, né, então, esse texto aqui é uma exortação no sentido de que nós não amaldiçoemos os nossos pais, né, nem o nosso pai, nem a nossa mãe, por quê? quem faz isso, a lâmpada dessa pessoa, que é um, é uma aplicação à própria vida da pessoa, né, a lâmpada dessa pessoa vai se apagar nas mais densas trevas, né, a vida dessa pessoa vai se apagar, olha, na linguagem de hoje diz, se você amaldiçoar os seus pais, a sua vida terminará como uma lâmpada que se apaga na escuridão, olha, fica bem claro aqui, né, se você amaldiçoar os seus pais, a sua vida terminará como uma lâmpada que se apaga na escuridão, né, então, esse provérbio é uma exortação para nós honrarmos os nossos pais e as nossas mães, né, que é um dos, que é um dos mandamentos da palavra do Senhor, um dos dez mandamentos, né, honra ao teu pai e a tua mãe. Muito bem, perdão, gente, vamos lá, versículo 21 agora, o versículo 21, de uma herança, no fim, não será abençoada, né, então, tomar posse antecipadamente de uma herança, no fim, isso não vai ser abençoado por Deus, né, o nosso comentarista, ele diz o seguinte, aqui, enfatiza-se a perda da bênção divina por causa da desonestidade, né, então, essa coisa de tomar posse antecipada de uma herança fica subentendido aqui, uma atitude desonesta, então, se enfatiza aqui que essa pessoa que é desonesta na obtenção dos bens materiais, ela vai perder a bênção divina, né, não vai ter a bênção divina, na linguagem de hoje diz, olha, a riqueza que é ganha facilmente não faz bem a gente, né, então, a riqueza que é ganha, que é obtida de maneira fácil, ela não faz bem para as pessoas, versículo 22, versículo 22 diz o seguinte, não digas vingar-me-ei do mal, espera pelo Senhor e ele te livrará, né, então, esse provérbio aqui, né, está dizendo, olha, não digas vingar-me-ei do mal, ou seja, o que o texto está querendo ensinar aqui para a gente, que nós não devemos nos vingar a nós mesmos, né, se você tiver uma oportunidade de se vingar, né, contra alguém que fez o mal para você, não se vingue, é isso que o texto está dizendo, você não, você não deve vingar-se a você mesmo, ainda que você tenha a oportunidade de fazer isso, pelo contrário, o texto diz, espera pelo Senhor e ele te livrará, né, lá no Novo Testamento, em Romanos capítulo 12, o texto bíblico diz, não vos vingueis a vós mesmos, né, nós temos que deixar que Deus, Deus é o justo juiz, deixa ele agir, né, se alguém te fez o mal, não se vingue, entrega na mão de Deus e deixa Deus cuidar dessa pessoa, que você vai ver que Deus vai cuidar da maneira certa e correta, né, até porque às vezes a gente, a gente, nós podemos ser, não é, errados no peso que a gente vai usar na hora da vingança, às vezes também alguém pode ter colocado na cabeça que alguém fez o mal e não fez o mal, às vezes é uma impressão tua, você achou que fez, você cismou, mas não é verdade, então, você tem que deixar essa questão da vingança, você tem que deixar nas mãos de Deus, você não pode querer vingar-se a si mesmo, porque você não é, né, juiz, você tem que crer em Deus que é o justo juiz, porque ele vai agir na vida das pessoas da maneira certa, na dose certa, se a gente for se vingar, a gente pode agir numa dose errada, excessiva, né, e podemos pecar e vamos certamente pecar contra Deus, então, esse provérbio está dizendo para nós não nos vingarmos, para nós esperarmos pelo Senhor e ele te livrará, né, na linguagem de hoje diz assim, olha, não seja vingativo, confie em Deus, o Senhor, e ele fará justiça a você, olha aqui, confie em Deus e ele, Deus fará justiça a você, ok, muito bem, gente, vamos lá, versículo 23 agora, o versículo 23, ele é muito semelhante ao versículo 10, que nós já comentamos, né, o versículo 23 diz assim, dois pesos são coisa abominável ao Senhor e balança enganosa não é boa, tá, então, a gente já falou sobre isso, né, vou ler esse versículo na linguagem de hoje, olha, o Senhor detesta quem usa medidas e pesos desonestos, então, já comentei esse versículo, vamos seguir aqui adiante, versículo 24 agora, o versículo 24 diz assim, olha, esse versículo é bem interessante, diz assim, os passos do homem são dirigidos pelo Senhor, como, pois, poderá o homem entender o seu caminho, né, ou seja, a pergunta é, se os nossos passos, se os passos de uma pessoa são dirigidas por Deus, são dirigidos por Deus, como, então, o homem poderá entender o seu próprio caminho, né, veja, esse texto aqui, ele fala da soberania de Deus, né, eu vou ler aqui, é, na linguagem de hoje, depois eu vou ler o comentário do Kidner para esclarecer para a gente aqui, verso 24 na linguagem de hoje, se é o Senhor quem dirige os nossos passos, como poderemos entender a nossa vida? Se é o Senhor quem dirige os nossos passos, como poderemos entender a nossa vida, né, então, o nosso comentarista, ele diz o seguinte aqui, olha, o ditado, né, ou seja, esse provérbio, ele é relevante para o papel que o Senhor planejou para nós desempenharmos, né, então, nós temos que ter em mente que o Senhor, o Senhor Deus, ele planejou para nós um papel para nós desempenharmos, né, e esse papel é um papel individual para cada pessoa, né, o papel que Deus planejou para você desempenhar é diferente do que ele planejou para mim desempenhar, né, cada pessoa recebeu um papel do Senhor, né, para desempenhar, um papel que o Senhor planejou para cada um de nós desempenharmos, né, agora, o que acontece? Nesse processo, muitas vezes, a gente termina improvisando, né, e aí, o Kidner diz aqui, nossa improvisação não se pode comparar com a composição dele, né, a nossa improvisação não se pode comparar com a composição, com o plano, com a direção que Deus está dando para as nossas vidas, né, e diz também aqui, ele diz também que esse provérbio, ele é relevante também para a soberania de Deus sobre as nossas ações, porque, embora nós, sejamos, né, responsáveis, né, embora o homem é responsável por suas ações, nós temos a soberania de Deus sobre as nossas próprias ações, ou seja, não podemos ver qual a ordem que ele, Deus, produzirá com a nossa confusão, porque, às vezes, gente, no nosso caminho, a gente termina causando mais confusão, né, do que outra coisa, e o Kidner aqui, ele diz que nós não podemos ver qual a ordem que Deus produzirá com a nossa confusão, porque o versículo diz que os passos do homem são dirigidos pelo Senhor, então, até quando nós erramos, até quando nós causamos confusão, Deus pode usar isso para os seus propósitos, Deus pode usar isso para o nosso bem, né, isso fica muito claro, por exemplo, quando os irmãos de José, lá no livro de Gênesis, né, eles colocaram José numa cisterna, eles o venderam como escravo para o Egito, né, eles mentiram para o pai deles dizendo que Jacó tinha morrido, né, desculpa, eles mentiram para Jacó, né, que era o pai de José, dizendo que José provavelmente tinha morrido, porque eles pegaram a capa de José e mancharam no sangue de um animal que eles mataram, né, então veja quanta confusão eles fizeram, mas Deus estava no controle de tudo isso, porque foi justamente esse caminho que Deus usou para fazer com que José chegasse ao Egito e posteriormente se tornasse governador no Egito, então, eu achei interessante essa frase aqui do Kidler, quando ele diz aqui, não podemos ver qual a ordem que ele produzirá com a nossa confusão, né, às vezes nós erramos nas nossas decisões, mas ainda assim Deus pode colocar a ordem na nossa confusão, ele pode, né, extrair o bem das decisões erradas que nós tomamos em nossa vida, não é? Muito bem, vamos seguir aqui, versículo 25 agora, o versículo 25 diz assim, laço é para o homem o dizer precipitadamente é santo e só refletir depois de fazer o voto, né, então, esse provérbio aqui, ele está dizendo que a gente precisa pensar bem antes de fazer um voto a Deus, né, antes de você fazer um voto a Deus, antes de você prometer algo a Deus, pense bem, porque diz aqui, é um laço para o homem dizer precipitadamente é santo, né, dizer que algo, alguma coisa, algum bem material, enfim, é santo, ou seja, é consagrado, é separado para Deus, né, e só refletir depois de fazer o voto, né, isso é um laço para o homem, né, então, quer dizer que a gente precisa refletir, a gente precisa pensar, né, a gente não pode se precipitar antes de fazer um voto ao Senhor, né, na nova tradução, na linguagem de hoje, diz, pense bem antes de prometer alguma coisa a Deus, olha aí, pense bem antes de prometer alguma coisa a Deus, pois você poderá se arrepender depois, né, e o nosso comentarista, ele diz o seguinte, temos aqui um homem impulsivo que se compromete a mais do que pretende dar seriamente, né, então, nós não podemos ser esse tipo de pessoa impulsiva, né, que se compromete a dar mais do que pretende de fato dar, então, pense bem antes de fazer um voto, pense bem antes de assumir um compromisso diante de Deus, para que quando você o assumir, você de fato, né, o cumpra, tá certo? Você possa cumprir aquilo que você prometeu, aquilo que você ou com o que você se comprometeu. Vamos lá, versículo 26, é mais um daqueles que fala sobre o rei, né, então, diz aqui, ó, o rei sábio joeira os perversos e faz passar sobre eles a roda, né, então, o rei sábio, ele, ele, ele perscruta as pessoas perversas, né, ele, ele sabe identificar os perversos e faz passar sobre eles a roda, ou seja, os corrige, né, os pune, né, na linguagem de hoje, diz, o rei sábio descobre quem está fazendo o mal e o castiga sem piedade, né, então, como eu tenho falado, isso se aplica mais especificamente à época que o rei Salomão vivia, mais a gente pode aqui tirar alguma aplicação prática para a nossa vida, ok, vamos lá, versículo 27 agora, já estamos chegando no final, versículo 27 diz, o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o mais íntimo do corpo, né, então, esse texto está dizendo que o espírito do homem, né, na verdade, aqui o, o Kidner, ele até fala sobre a questão, ele fala aqui sobre a questão da consciência, né, a consciência, né, então, veja só, o espírito do homem, ou seja, a consciência do ser humano é a lâmpada de Deus, é a lâmpada do Senhor, e esse espírito, essa consciência, esquadrinha o mais íntimo do corpo, né, do ser humano, veja, ele comenta aqui, o Kidner, ele comenta assim, a figura de linguagem mostra uma lâmpada que é levada de cômodo em cômodo, penetrando nos cantos mais escuros, né, então, como se fosse uma casa em que uma lâmpada é levada, né, de cômodo em cômodo, é, penetrando os cantos mais profundos, desculpa, os cantos mais escuros, para ver se há alguma sujeira, para ver se há algo é, incoerente ali, então, a mesma coisa é a consciência do ser humano, é o espírito do ser humano, ele é essa lâmpada, né, que é levada em todos os cômodos da vida humana, penetrando os cantos mais escuros da vida humana, para ver o que há de errado, né, e até para nos confrontar, para que haja correção, né, na linguagem de hoje diz, o Senhor deu aos seres humanos inteligência e consciência, olha aí, na linguagem de hoje já até traz a palavra consciência, né, então, o Senhor deu aos seres humanos inteligência e consciência, ninguém pode se esconder de si mesmo, né, ninguém, a consciência é aquela capacidade que o ser humano tem de discernir entre o que é certo e o que é errado, né, e o que é errado, todo ser humano já nasce com esse dispositivo chamado consciência e por causa da consciência ninguém pode se esconder de si mesmo, pode se esconder dos outros, mas lá dentro a pessoa sabe o que é certo e o que é errado, o que está fazendo de certo e o que está fazendo de errado, né, isso é a consciência que na tradução ao meio da revista atualizada fala, o espírito do homem, né, ou seja, a consciência. Vamos lá, versículo 28 agora, o versículo 28 diz, amor e fidelidade preservam o rei e com benignidade sustém ele o seu trono, né, então veja só, esse versículo está dizendo que o rei ele é preservado com amor e fidelidade e que com a benignidade ele sustém o seu trono, né, então o Kidner ele fala o seguinte aqui, olha que interessante, ele fala assim, o princípio do provérbio se aplica com igual força a formas menores de autoridade, né, então a gente tem um princípio aqui e esse esse princípio ele se aplica da mesma maneira a formas menores de autoridade, então você que está me ouvindo você não é rei, né, você não é nenhum rei, mas você pode ser um líder, você pode ser um pastor, como é o meu caso, você pode ser, né, um líder de ministério, você pode ser um gerente na sua empresa, você pode ser, né, até mesmo um empresário que lidera outras pessoas, você pode ser um um funcionário público que lidera outras pessoas, então esse princípio aqui ele se aplica, né, pra todas as formas de autoridade, ainda que sejam formas menores do que a realeza, então como é que o rei vai ser preservado, como é que ele mantém, que ele sustém o seu trono, a sua posição, com amor, com fidelidade e com benignidade, então os líderes que quiserem preservar a sua posição, também devem agir para com seus lideranços, com amor, com fidelidade e com benignidade, ou seja, com bondade, né, na linguagem de hoje diz assim, olha, um governo continuará no poder enquanto for humano, justo e honesto, ok? Vamos lá, versículo 29, versículo 29 diz assim, o ornato dos jovens é a sua força e a beleza dos velhos às suas cãs, né, vou ler na linguagem de hoje para facilitar o entendimento, diz assim, olha, a beleza dos jovens está na sua força e o enfeite dos velhos são os seus cabelos brancos, né, então, veja, enquanto a beleza dos jovens está na sua força, no seu vigor, já os velhos que já não têm mais essa força e esse vigor, né, o enfeite deles está nos cabelos brancos, por quê? Porque os cabelos brancos falam de experiência, né, enquanto os jovens têm força, os velhos têm experiência, por isso, né, que os velhos precisam da força dos jovens e os jovens precisam da experiência dos velhos, né, o Kidner, ele diz aqui algo interessante, ele diz assim, cada idade tem suas qualidades que lhes são próprias para serem respeitadas e desfrutadas no devido tempo, né, então, cada idade tem as suas qualidades que são próprias à idade, os jovens têm força, os velhos têm experiência, né, e essas qualidades elas devem ser respeitadas, né, e desfrutadas no seu devido tempo, ok? E finalizando aqui, o versículo 30 diz assim, os vergões das feridas purificam do mal e os açoites o mais íntimo do corpo, né, então, gente, eu vou ler na linguagem de hoje, ó, diz, os castigos curam a maldade da gente e melhoram o nosso caráter, né, existem pessoas infelizmente que se não forem castigadas, se não forem corrigidas, né, se não forem aí açoitadas, né, claro que não literalmente falando, né, embora as crianças precisam, né, pelo próprio livro de provérbios, precisam da vara, da disciplina ali no bumbum, né, então, mas há pessoas que se não forem corrigidas, se não forem, né, castigadas, elas não vão aprender, né, elas não aprendem nunca, por isso que esse texto diz, né, que os vergões das feridas purificam do mal e os açoites, né, purificam o mais íntimo do corpo, os castigos curam a maldade da gente e melhoram o nosso caráter, né, então por isso que a gente não pode jamais negligenciar a correção, né, nem a correção que a gente recebe e nem aquela que a gente precisa às vezes imprimir em alguém, principalmente nos nossos filhos, né, que a gente precisa estar corrigindo e disciplinando. Ok, meus queridos, então terminamos aqui essa aula 21 e até a próxima aula Permitindo Deus.